Estamos esperando por isso tudo começar. O primeiro aparelho é retirado do terraço e colocado diretamente na superfície planejada abaixo. Os trabalhadores retiram os cabos e o piloto vai buscar o próximo aparelho. A remoção seguinte começa tão bem quanto a primeira. O helicóptero levanta delicadamente o aparelho do telhado. Em seguida, ele voa para a posição diretamente acima do caminhão. Mas quando começa a descer, as coisas começam a dar errado. O piloto perde o controle e o helicóptero começa a girar sem parar. Num esforço desesperado, ele corta o cabo. O aparelho de 1.700 quilos se despedaça no chão. Infelizmente, isso não conseguiu estabilizar a aeronave, que continuou a girar no ar. O piloto tenta mover o helicóptero para longe dos espectadores que estão logo abaixo. E tenta achar um local seguro. Infelizmente, não é mais possível controlar o helicóptero. Um helicóptero gira fora de controle enquanto o piloto tenta estabilizá-lo. Ele corta o peso de 1.700 quilos. Mas o helicóptero continua a não responder. Ele gira pelo céu enquanto o piloto tenta manobrar a nave para longe dos espectadores logo abaixo. Tudo o que ele pôde fazer foi se preparar para o impacto. Atordoados, os espectadores correm em direção ao piloto. Uma outra câmera em cima do terraço nos dá outra visão do impacto. Em segundos, as equipes de emergência chegam ao local e assumem os esforços de resgate. Incrivelmente, o piloto teve apenas cortes e luxações menores. Um relatório revelou que um defeito numa peça levou à falha do rotor traseiro. Essa filmagem é uma homenagem ao piloto que guiou o helicóptero desgovernado para longe dos espectadores. Outro